A Comissão de Saúde aprovou o requerimento para realizar uma audiência pública sobre o Hospital Marieta Konderborhausen, em Itajaí. A ideia é saber como está a estrutura da unidade. A data ainda será definida. Os deputados também debateram sobre a importância da vacinação de crianças contra a Covid-19. Uma das principais imunizações é de crianças com até três anos de idade. O Ministério da Saúde anunciou a chegada de doses no Brasil para essa faixa etária. Mas, de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, ainda não se tem data para a chegada das vacinas ao Estado. Fomos já exemplos de imunização em termos mundiais. O nosso PNI, o Plano Nacional de Imunização, era citado no mundo inteiro. Infelizmente, talvez com divulgação de notícias falsas, falta de alguns esclarecimentos, a cobertura vacinal foi diminuindo, falta de incentivo também, de ações efetivas para manter aquela alta cobertura vacinal. Isso, no caso das vacinas disponíveis, é lamentável. Então, nós precisamos estar atentos. A Comissão de Saúde tem feito isso sempre, permanentemente, cobrando, fazendo ações, requerimentos, e assim como fizemos hoje publicamente aqui, para colocarmos esse calendário vacinal em dia, que é tão importante. Ainda na reunião do colegiado, os parlamentares aprovaram o requerimento que cede o plenarinho da Assembleia Legislativa para a realização do Seminário da Violência e Juventude, promovido pelo Departamento de Atenção Primária à Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e do Conselho Estadual da Juventude. O evento será realizado no dia 7 de dezembro, às 6 horas da noite.